Música Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Oh, ver os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Ver o Mestre a chorar E foi por você que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto nu Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Ver os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Ver o Mestre a chorar E foi por você que Ele mostrou tanto amor Ele tanto amou, tudo suportou Ele tanto amou, tudo suportou Naqueles momentos de dor Naqueles momentos de dor Ele tanto amou, tudo suportou Ver o Mestre a chorar E foi por você que Ele mostrou tanto amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh